Um dos maiores mistérios que a gente tem nos dias de hoje, que já gerou diversas produções cinematográficas e séries inspiradas no assunto, é o que aconteceu com a colônia de Roanoke. 115 pessoas desapareceram sem deixar nenhum vestígio. Mas, aparentemente, nos dias de hoje, com novas tecnologias, a gente tem uma boa noção do que realmente aconteceu. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Queria falar pra vocês que essa semana teve o Halloween da Sephora e, apesar de eu ter gostado muito da minha make e daquela mariposa na minha boca, infelizmente ela também me deu de presente essa espinha, que tá doendo muito. E ela... Ah, gente, não consegui nem colocar a maquiagem em cima, porque não vou mexer, não vou mexer. E, enfim, o vídeo de hoje é uma história que eu tava esperando bastante pro momento de contar. Na verdade, eu tava adiando um pouco, mas eu achei que faria muito sentido agora, perto do Halloween. Até porque a gente tem uma temporada de American Horror Story baseada nessa história, que é a quinta, se eu não me engano? Não sei. Só sei que é American Horror Story, Roanoke. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também ao longo do vídeo. Então, sem mais enrolação, bora pra história. Antes de começar, é importante dizer que o foco do vídeo de hoje é o mistério em torno do que aconteceu com a colônia, e não tanto a parte histórica. Todos os fatos históricos que eu vou mencionar no vídeo eu encontrei na internet. E eu acho que a história é um pouquinho confusa, então eu vou tentar resumir do meu jeito pra ficar mais fácil de vocês entenderem, da mesma forma que eu consegui entender. O estabelecimento da colônia de Roanoke foi uma tentativa de um cara chamado Sir Walter Raleigh de criar uma colônia nos Estados Unidos. No caso, seria a primeira colônia inglesa na América do Norte. E a primeira vez que eles foram até o local foi em 1585. A ilha de Roanoke, hoje, fica em uma região do condado de Dare, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Na época, a rainha Elizabeth dividiu essas funções entre os dois irmãos dela. Um deles, o Sir Walter Raleigh, e o outro, o Sir Adrian Gilbert. O Raleigh recebeu as terras do Sul, apesar de grande parte delas já terem sido reivindicadas pela Espanha. A carta pra ele, que foi dada no dia 25 de março de 1584, estabelecia que ele precisava criar essa colônia até 1591. Ou então, ele ia perder o direito dele de colonização. Também era esperado que ele estabelecesse uma base pra enviar alguns militares pra se defenderem contra a Espanha. Apesar dele ter recebido vários poderes e muito amplos, a rainha Elizabeth disse que ele não poderia sair do lado dela. Ou seja, ele não poderia liderar pessoalmente essas viagens pra América. Então, ele selecionou algumas pessoas pra irem no lugar dele. Enquanto isso, ele ficava supervisionando as operações de Londres. A primeira expedição partiu da Inglaterra no dia 27 de abril de 1584. Alguns representantes voltaram naquele mesmo ano pra Inglaterra pra contar como tinha sido essa expedição. Eles elogiaram bastante a hospitalidade das tribos locais e também a localização de Roanoke. Eles também levaram dois nativos de volta pra contar um pouquinho sobre eles. A rainha Elizabeth ficou bem impressionada com os resultados dessa expedição. Então, em 1585, o Rowley procurou alguns investidores pra financiar essa ida pra colônia. Em uma outra viagem, mais ou menos 600 ingleses saíram da Inglaterra pra ir até lá, mas a maioria deles eram militares. Cerca de metade iria permanecer na colônia e depois eles seriam seguidos de uma segunda leva. A frota pra viajar da Europa pra América do Norte era de cerca de seis navios, mas essa viagem teve diversas intercorrências e eles perderam muitos suprimentos. Chegando em Roanoke, eles determinaram que cerca de 100 pessoas ficariam ali e depois chegaria uma segunda leva com mais gente. A ilha também ficava estrategicamente posicionada com acesso pro oceano, mas também escondida o suficiente de invasores. E nessa viagem com os militares, inicialmente eles fizeram amizade com os nativos. Eles conseguiam alguns suprimentos deles, também conseguiram a ajuda deles pra construir algumas casas, algumas fortificações. E bem no início, a relação era boa, mas as coisas pioraram muito rapidamente. Primeiro que vocês sabem, tem todas aquelas questões terríveis de colonização. Assim que os ingleses chegaram, eles fizeram com que os nativos adoecessem com as doenças que estavam ali na Europa e não tinham chegado na América do Norte. Então, várias epidemias surgiram e, ao mesmo tempo, teve um desentendimento em que os ingleses acreditavam que os nativos tinham roubado coisas deles. E é claro que os ingleses já levaram isso ao extremo e aí eles destruíram uma tribo inteira nativa e, inclusive, mataram o líder deles. É claro que, depois disso, os ingleses foram vistos com muita hostilidade pelos nativos. E os ingleses também acreditavam que eles queriam se voltar contra eles. Então, o clima estava bem complicado e, além de tudo, eles não tinham suprimentos o suficiente para se manterem lá, muito menos agora que eles tinham essa inimizade. Eventualmente, o plano da colônia não deu certo. A grande maioria dos ingleses voltou para a Europa, pouquíssimas pessoas ficaram em Roanoke, mas os planos continuaram para seguir nessa colonização. Afinal, o local era bem estratégico e muito bom. Foi aí que o Raleigh decidiu fazer uma nova expedição, mas, dessa vez, com civis, não mais com militares. Cerca de cento e poucas pessoas chegaram em Roanoke e se juntaram com aquelas pouquíssimas pessoas que tinham ficado na colônia. Eles construíram uma pequena vilazinha em formato de círculo, com as casas uma ao lado da outra e uma cerca de madeira em volta delas para proteção. Mas, de novo, eles não se planejaram por tempo suficiente com os suprimentos. Eles até tinham conseguido uma quantidade boa de milho com os nativos, que talvez fosse fazer com que eles sobrevivessem por alguns meses. Mas, conforme o inverno foi chegando, já não era suficiente. Até porque aquela ilha estava passando por uma grande seca. Os colonos começaram a ficar bem desesperados. E o governador deles, o líder deles, naquela época, era um cara chamado John White. Ele estava muito investido nessa colonização. Inclusive, ele levou a própria filha com ele. A filha dele estava grávida e ela deu à luz a filha naquela ilha. Então, ela foi conhecida como a primeira norte-americana nascida de ingleses naquela região. Com os suprimentos agora quase acabando, o John White fez uma reunião com a galera ali. Eles decidiram, inicialmente, que todo mundo ia voltar para a Europa para buscar mais mantimentos e depois voltar. Mas aí, os colonos falaram, não, a gente não vai todo mundo, vai você. E aí, você volta com os navios e com o que a gente precisa. O John White, então, concordou e deixou na colônia 87 homens, 17 mulheres e 11 crianças. A colônia, agora, estava sem o líder deles, que era considerado bem experiente. E o John White foi prometendo que voltaria em poucos meses. Mas, de acordo com as histórias e até algumas lendas por trás, acredita-se que estava tudo fadado a dar erro nessa colônia. Primeiro, que a intenção inicial não era colonizar a ilha de Roanoke, mas sim um outro local mais ao norte, que eles acabaram, de alguma forma, naquela ilha. E aí, quando o John White finalmente chegou na Inglaterra, a rainha Elizabeth determinou que todos os navios deveriam ficar nos portos ingleses. Então, ninguém poderia sair de lá, porque eles estavam esperando uma ameaça, uma luta iminente contra os espanhóis. Como ela sentia essa ameaça de uma invasão, ela não estava se importando com a colônia. Ela falou, não, a gente está aqui, a gente se importa com a Inglaterra, deixa a colônia para lá. O White, então, sem alternativa, teve que esperar essa ameaça passar para voltar para a colônia. Mas, infelizmente, ele esperou três anos. Durante esses três anos, os colonos estavam desesperados. Eles não tinham suprimentos, e, além disso, os nativos não estavam com uma boa relação com eles, principalmente por causa daquela outra colonização um tempinho antes, que já tinham as relações meio danificadas. Depois desses três anos, em 1590, o John White finalmente conseguiu conversar com o Raleigh para pegar alguns navios e voltar para a colônia. Mas, chegando lá, ele teve uma grande surpresa. A grande maioria das informações que a gente tem hoje sobre o que aconteceu foi dada ao diário do John White o que ele escreveu quando ele chegou na colônia. Ele disse que ele andou pela areia da praia até chegar no local onde eles tinham construído aquela pequena vila. No caminho que ele fazia até chegar a essa vila, eles foram chamando os colonos, tentando ver se alguém ia até eles para recebê-los. Mas ninguém apareceu, que não era um bom sinal. E aí, quando ele finalmente estava no local, ele percebeu que todo mundo tinha desaparecido sem deixar nenhum rastro. Ou talvez só um. Em uma árvore que tinha naquele local, tinham três letras. C-R-O. E naquela cerca de madeira que ficava em volta das casas, estava escrito uma palavra. A palavra era Croaton. Conforme ele andava pela colônia, ele percebia que não tinha nada ali. Nenhuma pessoa, nenhum sinal de que havia vida ali em volta. Antes de partir, o John White chegou a passar algumas informações para os colonos. Ele falou, olha, se acontecer alguma coisa, se vocês precisarem sair daqui, deixem algum sinal para quando eu voltar, eu saber aonde vocês estão. Então, no caso, eles poderiam escrever o local para onde eles iriam. E se eles colocassem uma cruz depois, indicaria que eles tinham sofrido algum ataque violento. Se não tivesse uma cruz, então eles simplesmente teriam migrado para esse novo local. O John, quando viu a palavra Croaton, pensou, bom, eles devem ter partido para a ilha que fica aqui no sul, chamada Croaton, para viver com essa tribo. E ele também não estava preocupado, afinal, ele não viu essa cruz depois. E no diário dele, parecia que ele sabia, sim, exatamente o que significava aquele CRO. Essa ilha, que ficava no sul, era habitada pelos nativos da tribo Croaton. Inclusive, tinha até um líder dessa tribo que eles tinham contato. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele, quando a gente passar para a parte das teorias. A única dúvida do John White é que ele não sabia se eles tinham sido atacados por aquela tribo ou se eles tinham ido pacificamente. Daí ele pensou, bom, vamos pegar o navio então, vamos para essa ilha no sul para ver se a gente encontra o pessoal. Mas, de novo, parecia que tudo estava dando errado. Assim que eles subiram no navio, eles tentaram ir para o sul em direção à ilha, mas o tempo estava terrível. Tinha uma grande tempestade chegando e muito vento. Esse vento ficava levando o navio para o norte o tempo todo. Eles tentaram umas duas vezes ir para a ilha, mas sem sucesso. E, infelizmente, aquele navio era um navio particular. Apesar do John querer muito encontrar a colônia e encontrar a própria família, ele não podia simplesmente ficar tentando sem parar ir para lá. E eles foram obrigados a voltar para a Inglaterra. Depois que o John White voltou, ele passou as informações do que tinha acontecido. Eventualmente, ele se mudou para a Irlanda e ele faleceu três anos depois, em 1593, sem nunca saber o que aconteceu com a colônia ou com a família. Ou seja, agora a gente tinha 115 pessoas desaparecidas e um mistério de 400 anos. Algo curioso e que refuta várias das teorias do que poderia ter acontecido é que, na vila, na colônia de Roanoke, não foi encontrado nenhum corpo, nenhum túmulo, nada que indicasse que o massacre, por exemplo, tivesse acontecido. E eu vou refutar algumas dessas questões daqui a pouco nas teorias. Outra questão um pouco estranha deles terem saído de Roanoke e ido para o sul, para Croatoan, é que já tinham conversas entre os colonos de que eles deveriam migrar. De novo, eu falei para vocês que tinha uma grande seca acontecendo. Eles não tinham suprimentos. Então, eles pensaram em ir para o norte e sair das ilhas. Porque, querendo ou não, a vida dentro de uma ilha é muito mais difícil. Ela é isolada, é mais difícil para você conseguir suprimentos. Então, se eles fossem para a costa, talvez eles encontrassem algum lugar onde eles pudessem viver. Então, não fazia muito sentido eles irem para o sul, para outra ilha, que também ia ter dificuldade de suprimentos. E aí, ao longo de todos esses anos, principalmente mais recente, com a internet, muitas pessoas online especulam o que pode ter acontecido. e várias pessoas tentam dar explicações sobrenaturais. Tem até algumas organizações recentes que investigam o caso. Uma delas é uma organização chamada The Lost Colony Research Group. E eles acreditam que o local, hoje, da colônia de Roanoke, seja muito diferente do que as pessoas pensam. Isso porque, como era uma ilha, tem muita atividade, de 500 anos que podem ter acontecido, erosão da terra e tal. Então, eles acreditam que o local oficial, hoje, pode estar embaixo d'água. Então, eles fazem diversas expedições para tentar encontrar materiais subaquáticos que provam que a colônia foi ali. Mas, de novo, hoje, a gente tem 500 anos de areia. Eles já encontraram diversos pedaços de cerâmica e outros instrumentos ali embaixo, mas a grande maioria remete a séculos mais recentes e não tão antigo assim. E antes da gente entrar nas teorias do que pode ter acontecido com os colonos, falando nessa parte mais sobrenatural. Foi isso que foi explorado na temporada Roanoke de American Horror Story. Eu confesso para vocês que eu não assisti. American Horror Story é uma série que me dá uma impressão meio ruim por causa das aberturas, a musiquinha e as imagens, e eu fico com um pouco de medo. Sim, eu fico com um pouco de medo. Mas, eu li um pouco sobre isso para falar para vocês no vídeo. E eles trabalham muito com essa ideia de que tem espíritos naquela ilha que querem proteger a terra. Então, é algo muito mais místico e duas das teorias que eu vou contar para vocês vai para esse lado mais bizarro. A série tem os cinco primeiros episódios como se fosse um documentário de pessoas que tiveram experiências naquela região. E depois, eles dão uma explicação um pouco mais sombria do que realmente aconteceu. É claro que, nesse caso, é tudo ficção. Então, vamos para as teorias para vocês me falarem qual vocês acham mais plausível. E depois, eu vou falar para vocês de uma descoberta bem recente que pode ter, finalmente, solucionado o caso. A primeira teoria é que os colonos teriam sido assassinados por uma tribo local. Isso por conta das primeiras tentativas dos ingleses de colonizarem Roanoke. Eles retornaram, naquela vez, justamente por conta dos ataques dos nativos. Inclusive, como eu mencionei, eles até mataram o líder de uma tribo local. Isso para tentar evitar que os nativos se voltassem contra os ingleses. Então, assim, é claro que eles não tinham uma boa relação com os nativos. E os nativos estavam mais que certos. Eles estavam lá, vivendo bem na terra deles. Chega uma galera nada a ver, passa um monte de doença, quer pegar todos os suprimentos para eles. Mas tem algo que refuta essa teoria. E é justamente aquilo de que não foi encontrado nenhum corpo na colônia, nenhum túmulo, não tinha nenhum osso enterrado. Mas uma coisa muito importante da gente refletir também é Será que o John White, junto com a expedição dele, procurou realmente se tinha algum corpo ali? Tudo bem que a ilha não era tão grande, mas eles fizeram escavações para ver se não tinha nenhum corpo, eles olharam o oceano, a gente não tinha técnicas periciais nem nada. Então, talvez eles simplesmente não tivessem feito muito esforço para encontrar corpos ali. Afinal, se tivesse acontecido um massacre, poderia ter acontecido três anos antes, já teria uma certa quantidade de terra em cima dos corpos e eles também poderiam ter sido jogados no oceano e aí realmente não teria sinal de ninguém. A segunda teoria é que os colonos teriam se juntado a alguma tribo local e acabaram se misturando com eles. E agora a gente vai falar sobre a tribo Croatoan. Um líder nativo americano possível era um homem chamado Manteu. Ele viajou para a Inglaterra em 1584, junto com os ingleses. E ele voltou para a colônia junto com o John White em 1587. Então, eles passaram meses de viagem juntos. O John White teria declarado esse cara como o chefe da colônia de Roanoke e de Croatoan. Mas a verdade é que ele seria um líder oficial de Croatoan. Acredita-se que o tal do Manteu teria voltado para a tribo dele de Croatoan ficado um tempo e aí ele foi visitar Roanoke e quando viu a situação dos colonos decidiu levá-los com ele para a tribo original. Inclusive, em 1888, muitos anos depois, alguns Croatoans fizeram uma petição para o Congresso pedindo suporte, pedindo ajuda e eles se autodeclaravam como descendentes dos últimos sobreviventes de Roanoke. Em algumas análises, alguns cientistas conseguiram descobrir dentro deles restos de sangue que poderiam remeter a origens europeias. Além disso, em 2015, alguns arqueólogos acharam instrumentos que remetiam aos europeus em Croatoan. Então, a gente tem sinais de que europeus passaram pela ilha onde era Croatoan naquela época, mas, de novo, diversos anos se passaram. Pode não ser necessariamente o pessoal que estava em Roanoke. A terceira teoria é que eles se mudaram para a costa, longe das ilhas. Essa terceira teoria, eu vou voltar no final. Primeiro, a gente vai falar das duas teorias mais doidas, a quarta teoria é que aconteceu uma abdução alienígena. Afinal, por que não? Essa teoria é aceita pelas pessoas que acreditam que o povo lá simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Ou seja, uma abdução seria muito plausível. Os alienígenas teriam chegado lá, abduzido todas as 115 pessoas com as naves deles e, por isso, não teria sobrado ninguém. Por isso, a colônia teria sido deixada exatamente da forma que ela estava, com as casas ali, com os objetos. Talvez tivesse dado tempo só de alguém escrever rapidão, croatoan, ali na árvore, ali na cerca. E também justificaria a inexistência de corpos, afinal, eles foram abduzidos. E se vocês estão achando que a teoria da abdução é a mais doida, esperem até ouvir a quinta teoria. Essa teoria é de uma praga zumbi. Algumas pessoas surgiram com a teoria de que se desenvolveu alguma coisa dentro daquela ilha que acabou sendo contida ali mesmo. Afinal, era uma ilha isolada, então poderia ter surgido algo relacionado a zumbis, em que os colonos comeram eles mesmos e isso não teria deixado nenhum vestígio. O que é bizarro, porque provavelmente teria sobrado pelo menos algum osso. Um arqueólogo da Harvard, chamado Lauren Stager, diz ter descoberto na região alguns vestígios de canibalismo. Ele justifica isso por Roanoke estar naquela grande seca, então os colonos não tinham pra onde ir e eles tiveram que se sujeitar ao canibalismo pra permanecer vivos por mais tempo. Mas ainda assim, na minha opinião, mesmo que isso tenha acontecido, ia sobrar algum esqueleto, a última pessoa que sobreviveu, alguma coisa ia ter ali. E agora a gente vai voltar pra terceira teoria e relacionar ela com as novas descobertas. Em primeiro lugar, mais ou menos nos anos 30, um homem encontrou uma pequena pedra com várias coisas escritas. Essa pedra foi levada pra um museu e eles fizeram algumas análises descobrindo que ela tinha sido escrita por uma mulher chamada Eleanor Dare. No caso, essa mulher era filha de ninguém menos que o John White. Ela teria detalhado ali o que aconteceu com os colonos. Na pedra, ela dizia que metade dos colonos tinha sido morta pelos nativos. Outra porcentagem teria sido levada presa. E os poucos sobreviventes que ainda ficaram ali não sobreviveram por muito tempo. Só que um fato curioso é que essa pedra tinha sido encontrada bem a norte da colônia. Não estava dentro da ilha. Isso fez com que muitas pessoas especulassem que, na verdade, era falsa. Alguém, provavelmente, tinha escrito aquilo de brincadeira pra pregar alguma peça. Mas em 2011, isso mudou. Isso porque foi feita uma outra descoberta. O John White, além de fazer essas expedições, ele era um grande artista. Ele desenhou alguns mapas e os mapas dele eram muito bem desenhados e muito plausíveis. Antigamente, como a gente não tinha borracha, quando tinha algum erro no mapa, eles simplesmente pegavam outro pedaço de papel e colavam em cima do erro. Nesse mapa do John White, que mostrava grande parte da América do Norte e onde era Huanoke, tinha alguns papeizinhos de erro. Com as novas tecnologias que a gente tem hoje, foi possível identificar o que tinha embaixo daquele papel sem danificar o mapa. E mais ao norte de Huanoke, tinha um tipo de estrela. Essa estrela tinha sido desenhada com o que eles chamavam de tinta invisível. Era um tipo de tinta que você tinha que passar alguma substância em cima, às vezes suco de limão e outra coisa que agora eu esqueci, pra poder ler o que estava escrito. Essa estrela indicava um forte da colônia ao norte da ilha. Esse forte era exatamente no local onde a pedra da Eleanor tinha sido encontrada. Então, aquilo indicava que além da ilha de Huanoke, eles ainda tinham um forte inglês ao norte da ilha que talvez eles pudessem ir caso algo acontecesse. O John White, talvez, naquele mapa, quisesse mascarar aquele forte caso o mapa caísse em mãos erradas. Se algum espião ou algum espanhol encontrasse aquele mapa, ele não seria capaz de ler ou ver a localização de onde os colonos estariam. Então, ele tentou mascarar aquilo fingindo que era um erro, mas na verdade tinha uma informação. Então, hoje, algumas pessoas acreditam que o que aconteceu foi o que de fato estava escrito na pedra da Eleanor. Algumas pessoas conseguiram sobreviver, foram para esse forte ao norte e depois a gente não sabe exatamente o que rolou. Também tem pessoas que refutam essa teoria, principalmente porque depois daquela data de 1587, não tem nenhum registro do que aconteceu com os colonos, nem de outras tribos ou de outras pessoas que mantinham registros naquela época. Nada mais foi falado além dessa pedra que foi encontrada. Eu acredito que muito provavelmente a gente nunca vai saber o que aconteceu com eles. E é claro que todas essas teorias tem pessoas que acreditam e pessoas que refutam. Além de todas as histórias de que algo sobrenatural aconteceu. Eu particularmente acredito que essa seja a explicação mais lógica. Não acho que eles iam ficar na colônia se eles não tinham suprimentos, se estava muito seco. Não tinha motivo para eles ficarem naquela terra. E em três anos muita coisa dá para ter rolado, né? Enfim, quero saber a opinião de vocês. Comentem aí o que vocês acham que realmente aconteceu e até a próxima. o que vocês acham A CIDADE NO BRASIL